Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Thalita, sou a mãe da Victoria, tenho o perfil Minha Especial Vida de Mãe. E nesse perfil eu conto um pouquinho a respeito da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa vida com a maternidade atípica. E eu recebi um convite muito especial da Físio Vital, através da Juliana e do André, para conversar um pouquinho com vocês a respeito da nossa vida. Como a gente lida com as situações adversas que acontecem. Mas antes da gente falar exatamente sobre isso, quero fazer uma pequena introdução, para vocês me conhecerem um pouco mais. Saberem como que é, como que aconteceu tudo isso, como que nós chegamos até aqui. E eu sempre tive um sonho muito grande de ser mãe, desde pequenininha. Minhas brincadeiras sempre eram, eu sendo a mamãe das minhas bonecas, Quando eu fui crescendo, eu via mulheres grávidas e ficava imaginando o dia em que eu também teria uma barriga bonita, né? Um bebezinho dentro de mim crescendo. Me casei e depois de um tempo esse sonho se tornou real. E nós começamos o processo, né? Para tentar engravidar. E finalmente o nosso positivo chegou. E que alegria que foi esse momento. O nosso coração se encheu de gratidão a Deus, porque essa dádiva divina havia acontecido com a gente. E foram momentos assim de êxtase, né? Eu saber que tinha uma vida crescendo dentro de mim, que a gente não sabia ainda se seria menino ou se seria menina. Mas depois de um tempinho a gente já descobriu que seria a Vic, a Victoria. Eu queria muito uma menininha. Então quando a gente descobriu que seria a Vic, nossa, parece que a alegria ainda triplicou, multiplicou. Foi o ápice do momento eu saber que eu estava esperando uma menininha. Mas num dado momento da gestação, em uma das ultrassonografias do pré-natal, o médico nos informou que haviam imagens não habituais no cérebro da Vic. No momento eu não entendi direito o que ele estava querendo dizer, mas depois ele entrou em mais detalhes e ele falou que ele não sabia se aquelas manchas que ele estava vendo no exame dela se eram hemorragias ou se era algum tipo de malformação. E eu recebi essa notícia como um soco. Acho que esse foi o sentimento, assim, foi um soco na boca do estômago. Porque ninguém sonha com isso. Ninguém espera receber uma notícia dessa. Um bebê tão desejado, um bebê tão esperado, como que isso está acontecendo com ela? O que a gente está falando? O que a gente está lidando? E a gente não tinha essa resposta. E desde aquele momento a gente passou a... Os exames eram doloridos, eram expectativas doloridas, momentos difíceis. Porque cada exame que a gente fazia era uma notícia diferente, uma pior que a outra. Depois de um tempo, houve a suspeita da microcefalia, porque a cabecinha da Vic, ela parou de acompanhar o crescimento do restante do corpinho dela. E microcefalia? E microcefalia? Algo que a gente ouviu tanto há anos atrás, resultante de zika, resultante de chikungunya. Será que eu tinha tido isso durante a gestação e não sabia? Mas eu não tive nada, eu não tive nenhuma gripe, eu não tive uma febre, eu não tive nada. Por que que isso estava acontecendo? E vou falar. A vivência do luto, do filho idealizado, quando você vê aquilo assim, escorrendo por entre os seus dedos, sem que você tenha o controle, te segurar para que não aconteça, é algo muito difícil. Se você que está me assistindo, passa por isso, ou passou por isso, eu sei o que você está sentindo. Eu sei da sua dor. E não se culpe por sentir dor, por essa situação. Porque é difícil mesmo. A gente sonha com uma criança, e quando você vê esse sonho indo embora, é muito dolorido. Mas nesse momento, a gente resolveu que, se era o que nós tínhamos, a gente tinha que dar um jeito de tentar fazer a coisa da melhor maneira possível. Afinal, uma vidinha nova estava vindo aí, e que dependeria totalmente de nós. A partir desse momento, parece que virou uma chavinha. Não que a gente não tenha sofrido mais vezes, mas nós começamos a pensar de uma maneira diferente. E aí, chegou o momento da Vicky nascer. E ela nasceu. Foi constatado, sim, a microcefalia. Muitas coisas aconteceram, que vai ser tema para próximos vídeos. E nós adentro, sim, o mundo das pessoas portadoras com deficiência física. A partir desse momento, a gente começou a perceber que muitas coisas seriam diferentes. Só se tem a real noção do que é conviver com uma pessoa portadora de necessidades especiais quando, de fato, se vive com ela. E a gente não tinha essa noção, né? A gente não tinha noção nenhuma do que seria. E aí, a gente começou a fazer uma busca. A gente tinha que entender o que estava acontecendo. A gente tinha que entender como seria o dia a dia, né? Porque nós não tínhamos conhecimento algum a respeito. E aí, a gente começou a estudar. A gente começou a buscar profissionais para atender a Vicky. Tentar fazer a estimulação o mais precoce possível. Buscar equipamentos. Qualquer coisa que servisse para melhorar a qualidade de vida dela. Para proporcionar o máximo de desenvolvimento para ela. Nós não sabíamos como, quanto, quando. Até hoje a gente não sabe. Mas, era a minha função. Era a função do meu esposo. Nós proporcionarmos tudo de melhor que nós pudéssemos ter para ela. Então, saímos do hospital com 30 e poucos dias de internação, UTI e tudo mais. E aí, o medo de ir para casa. Como que ia ser? Como que ia ser em casa? E se acontecesse alguma coisa? Que hora que eu tenho que ir para o hospital? Essas dúvidas, essas incertezas, não digo que nós não temos até hoje. Temos. Mas, lá no comecinho, com aquele bebê tão pequenininho, como isso era latente na nossa mente. Alguns conceitos acabam mudando. Quando a gente entra em situações nas quais a gente não esperava. Aquela frase, quando tem uma mamãe recém-grávida, Ah, o importante é que venha com saúde. O que é saúde? O que significa o conceito saúde quando você fala isso para uma mãe? E se essa criança não vier com saúde? Ela vai deixar de amar essa criança? Ela vai deixar de ser feliz? Muitas coisas, muitas formas de enxergar o mundo mudam. mudam. Porque a Vick é uma criança que tem saúde, porém, ela tem as dificuldades dela. Ela não é uma criança que vai estar correndo por aí, brincando. Mas, ela tem o jeito dela de demonstrar alegria. Ela tem o jeitinho dela de falar, eu estou gostando disso aqui. E eu vou deixar de amar muito mais a minha filha por ela não fazer essas coisas que as outras crianças típicas fazem de maneira nenhuma. Então, esse é um pequeno exemplo de como a nossa forma de enxergar a vida, muitas coisas que nós dávamos muito valor antes da Vick, hoje, já não são tão primordiais assim na nossa vida. a gente começa a dar valor em coisas menores, em pequenas conquistas, em pequenos ganhos, um simples sorriso ao acordar é um motivo de agradecimento a Deus. e buscando equipamentos, buscando profissionais para acompanhar a Vick, a gente começa a conhecer, a ter contato com tantas outras histórias, com tantas outras situações de famílias que precisam do auxílio, que precisam da ajuda de uma equipe muito maior, eu olho para a Vick e vejo assim, Deus ainda foi muito bom com a gente, por mais que a gente tenha se questionado do porquê que tantas coisas acontecem, eu olho e penso, não é porquê que eu tenho que perguntar a Deus, mas sim para quê? A Vick veio como veio para me mudar como pessoa, para me mudar como mulher, para melhorar o meu convívio com as pessoas que estão próximas a nós, a ser mais grata a Deus, a ser mais feliz e dar valor às situações simples da vida, às situações corriqueiras da vida. Se você que está assistindo esse vídeo tem momentos de tristeza, tem momentos de questionamento, pense que tudo nesse mundo acontece por um propósito, tudo tem um motivo, muitas vezes a gente não entende, muitas vezes nós sofremos com isso, a gente não consegue se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, eu nem chamaria de conselho, eu acho que eu posso falar como amiga, como uma pessoa que entende o que você passa, como uma pessoa que sente a sua dor, porque eu já senti, seja grato nas mais difíceis e diversas situações que podem vir a acontecer na sua vida, na sua maternidade, na sua, às vezes pessoas que estão me assistindo aqui nem são pais, nem são mães, são pessoas que convivem mesmo com pessoas portadoras de deficiência, profissionais ou não, se tem uma coisa que eu posso te dizer, seja grato, agradeça, quando a gente se coloca numa posição de gratidão, numa posição de quem está agradecendo, a gente deixa de lado as reclamações, a gente deixa de dar valor às coisas ruins, as coisas ruins acontecem, claro que acontecem, vou falar para vocês que eu estou sempre feliz e sempre está tudo muito bom com a Vick, claro que não, as coisas ruins acontecem, muitas vezes são até muito mais presentes do que as coisas boas, só que eu não me demoro murmurando, reclamando naquilo que aconteceu de ruim, eu tento focar naquilo que tem de bom, então você tente focar naquilo que tem de bom, agradeça por acordar sorrindo, agradeça por ter um dia lindo de sol, agradeça porque você tem condições de ter um pão com café quentinho no seu café da manhã, agradeça porque você tem um profissional que possa te acompanhar, que possa acompanhar o seu filho, que possa acompanhar a pessoa portadora de deficiência, agradeça porque tem pessoas que estão trabalhando o tempo todo para desenvolver equipamentos que ajudam a facilitar a vida do seu filho, ou seja, qualquer pessoa que conviva com você, agradeça, quanto mais agradecemos, corta, agradeça, eu acho que a palavra gratidão deve estar presente no seu vocabulário do dia a dia, gratidão, exerça a gratidão, você vai ver como coisas boas irão aparecer sem que você espere, você vai ver como até mesmo situações difíceis do seu dia a dia vão se tornar mais fáceis, é incrível isso, quando nós somos gratos, até mesmo uma batida do dedinho no canto da porta ou do móvel, parece que nem tem tanta importância, agora se a num dia que a gente só está reclamando, você vai bater o dedinho, você vai quebrar o copo, você vai derrubar o suco na toalha da mesa, parece que tudo de errado vai acontecer, então se tem uma coisa que eu posso te dizer, posso estar sendo repetitiva, mas eu quero que você grave muito bem isso na sua mente, seja grato, seja grato. Então, gente, para esse primeiro momento que a gente está junto, basicamente é esse o recadinho que eu quero deixar para vocês, teremos outros encontros e espero estar sempre aqui trazendo um pouco de amor para vocês, trazendo um pouco de carinho e muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Um beijo e até a próxima!